Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Um vídeo que está bombando na net, em redes sociais, Facebook, Instagram, vários canais, sites, enfim. Mostra uma cena bastante curiosa, muito chamativa. Uma fêmea de um urso e seu filhote. A cena mostra a mamãe urso tentando escalar uma montanha, um penhasco bem íngreme, coberto de neve e chegando até o topo. E o filhote tentando acompanhar a sua mãe. Vamos ver essa cena. Em alguns momentos, parece que a mãe ursa olha diretamente para o drone, reagindo de uma forma bastante assustada. Segundo os pesquisadores, os cientistas, inclusive da National Geographic, eles dizem que a mãe só seguiu esse caminho mais perigoso porque ela queria fugir do drone. Afinal de contas, é algo que chegou perto dela, com barulho, uma forma diferente que ela não conhecia, parecia uma ameaça para o filhote, então ela escolheu esse caminho, esse penhasco bem íngreme. Normalmente, se ela não estivesse assustada, ela não seguiria por aí, porque ela sabia que era muito difícil para o seu filhote escalar essa montanha. Inclusive, a revista National Geographic observa que em determinado momento, quando o filhote está prestes a chegar ao topo, o drone chega tão perto que a mãe ursa se altera e parece mostrar as garras para o drone, o que faz o ursinho deslizar novamente pela montanha. Na visão da mãe ursa, é um objeto que ela não conhece, é algo que pode ser perigoso para o seu filhote, por isso que dá a impressão, ela demonstra que está bastante assustada. E o filhote também, tanto é que ele tenta desesperadamente subir essa montanha e chegar perto de sua mãe para se sentir mais seguro. Mas o filhote não se dá por vencido e consegue chegar ao topo em segurança, e segue caminhando ao lado de sua mãe. Mas o fotógrafo que filmou essa imagem, ele se defende falando que ele não chegou perto dos animais. Todas as cenas que estão bem próximas, parecendo um close dos bichos, ele conseguiu isso na pós-produção, ou seja, com o vídeo já pronto, ele aproximou com seu computador as imagens. Mas não é o que parece, dá a impressão que a mãe ursa está bastante assustada mesmo, ou seja, que o drone chegou muito perto dos animais. Diversos especialistas em animais selvagens dizem que muitas cenas filmadas com drones mostram os animais assustados, deixando de fazer suas atividades cotidianas. Por exemplo, caçar, cuidar dos filhotes. Então se o drone chega perto do animal que está caçando, ele pode se assustar e largar sua presa. E a gente sabe que não é fácil o animal abater outro na natureza. Ou vice-versa, ou um lado contrário na verdade. Um animal está tentando fugir, ele vê um drone chegando perto, ele para e é atacado por um predador. Isso pode acontecer também. Diversas cenas mostram animais tentando atacar o drone, ou seja, ele vê algo que pode ser ameaçador para ele e ele vai se defender e atacar esse drone. Isso já foi visto com crocodilos, com hienas, com guepardos. É algo bastante chamativo realmente. E você, como observa esse vídeo? Como você entende o lado dos pesquisadores, que defendem que os animais se assustam com a proximidade de um drone, ou o lado da pessoa que filmou, que registrou essa imagem, dizendo que os animais estavam agindo de forma natural? Ou seja, são dois lados que se confrontam, mas dois lados importantes. Eu, particularmente, eu gosto muito de filmar, de fotografar animais. Eu faço isso constantemente. Pode ser desde um parque, uma praça, ou até mesmo na natureza, que eu gosto de ir na mata, principalmente aqui na Mata Atlântica, que é a região onde eu moro. Filmar e registrar os animais, isso é algo muito gratificante. A gente aprende muito com isso. Porém, sem interferir com o dia a dia dos animais. A gente pode afetar até a sobrevivência deles, se a gente influenciar muito durante a filmagem. Se a gente chegar muito perto, enfim. Num ninho de uma ave, por exemplo. Ah, vou filmar, fotografar o ninho com os filhotes e tal. A mãe pode até abandonar esse ninho. Então é algo bastante delicado. A gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Deixe aqui suas opiniões, suas ideias. Eu acho isso muito importante. A gente pode discutir bastante, tá legal? Não se esqueça também de deixar o seu like, seus comentários e se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vou trazer sempre muitos vídeos interessantes como esse pra vocês. Tchau, turma. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho